Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar mais um episódio, mais uma etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 pelo nosso modo carreira com o nosso piloto na McLaren. A etapa de hoje é a quarta etapa do campeonato, lembrando que a gente está na segunda temporada e ela acontece em Baku, nossa tão amada Baku, né? Temos aqui um pouco de previsão aqui de chuva, talvez para o final da corrida sprint, do meio para o final e sem previsão de chuva para a corrida. Então deixa o seu like no vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também ativa o sininho de notificações, isso faz com que toda vez que a gente lance um vídeo novo você seja avisado e também ajuda demais o canal a chegarem mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Então dá essa força para o canal, não custa nada, tá bom? Bom, antes da gente partir aqui para vocês acompanharem qual setup que a gente utilizou e como foi a Qualy, só lembrando, a gente é a segunda equipe em desenvolvimento do GRID no momento nós somos o quarto colocado no campeonato de pilotos e primeiro colocado no Mundial de Construtores. Chegamos aqui para Baku, a gente não vem de um início de temporada tão bom quanto a gente esperava por ser o segundo carro do GRID, mas vamos ver se a gente ao contrário das outras temporadas a gente consegue um bom resultado aqui em Baku para a gente continuar ali próximo dos líderes ou até mesmo assumir a liderança nessa corrida, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o setup e para a qualificação. Vamos lá! Tchau! 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 Só 30 segundos para terminar o treino Tchau! 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 Que volta excelente! Estamos satisfeitos! Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3 Barbosa, Leclerc e George Russell Com o fim do treino classificatório, temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica Bem-vindos ao sprint de hoje Este promete ser mais um fim de semana fantástico Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem E ver o grid de largada do sprint de hoje Barbosa se alinha na pole, com Charles Leclerc ao lado Considerando o resto do grid, nós temos Russell, o Oscar Piastre Sainz, Bottas Norris Gasly Ocon O Fernando Alonso Albon Pérez Stroll Verstappen Sargent Magnussen Joe Tsunoda Hulkenberg E Nick De Vries E agora é hora de ir para a pista Bom pessoal, está aí pole position aqui em Baku De maneira geral a gente tem sempre boas qualificações aqui em Baku O grande problema realmente é a corrida, se livrar volta após volta dos muros Mas vamos tentar aproveitar o máximo aqui que a gente larga na pole position E tentar vencer Né? Esse sprint Seria excelente para a gente no campeonato Já que a gente vem de um péssimo resultado, né? Na Austrália Vamos ver se aqui a gente encontra, né? O ritmo que faltou lá É... Grid misto aqui para a corrida sprint entre macio e médio É... Não sei se é o mesmo caso Da gente, né? São só apenas nove voltas Mas a gente só tem um pneu macio, né? Ou seja, a gente vai usar ali aqui na sprint E para a corrida principal a gente não vai ter pneu macio Só pneu usado para a corrida principal Então pode ser que os pilotos estejam aguardando aí Para a corrida principal A gente vai largar de macio São nove voltas Combustível para dez voltas Então sem mais delongas Vamos aqui para o sprint Ver o que a gente consegue fazer É... Aqui... É... No Azerbaijão Largando de pole Vamos lá A gente esqueceu, galera De trocar o componente para essa etapa Logo daqui a etapa Tem duas corridas, né? Tem duas corridas, né? Tem duas corridas, né? Tchau, tchau. Tchau. A carroceria foi um pouco afetada, deixe não piorar as coisas. É isso, cara. Meu Deus, velho. Agora já era, né? O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. O DRS está sendo ativado. Fique de olho na temperatura do motor. O arrefecimento pode ter sido afetado negativamente. Tudo sofreu dano. Olha isso, cara. Que isso, velho. Vamos lá, vamos tentar recuperar esses lugares. Esse ar não dá não, velho. Que maluco. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Começou o episódio patinando no gelo. A CIDADE NO BRASIL Fique em cima. Qualquer errinho é a sua chance. Fique em cima. Foi olhar o painel aqui do lado direito. Fique em cima. 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 Vai, Norris, que eu sei que você vai mergulhar ali, cara, vai fazer merda, vai tirar nós dois da corrida, então vai. Vamos lá. Meu Deus, cara, não tem adreço nenhuma. Vamos lá. Tanto que os caras chegam no miolo, tu vê que é o Verstappen agora, né? Vamos lá, vamos lá. O que mais espaço tem ali é ir no muro, velho. Os caras feiam lá hoje. Última volta agora. Tchau. 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 foi quem bateu no nosso lado, foi na outra Ferrari, a gente deu uma apertada ali, uma espremida, e aí depois com o Sadipod danificado, asa danificada, não tinha, a gente não conseguia acompanhar eles no miolo, né, não tinha pressão aerodinâmica pra isso. Então não sei se a gente ia conseguir manter até o final, mas boa parte disso, acredito que seja por conta dos danos que eles causaram na gente, né, e putz, cara, que esse ar, eles não perdem aderência, eles parece, a gente tá de pneu macio, e parece que eles de média, parece que ao contrário, eles tracionam e vão embora. Enfim, e ali do meio pro final ali da corrida, mais ou menos a sétima volta, eu acho, sexta, quando eu comecei a reclamar de aderência, parecia que a gente tava patinando no gelo. A gente consegue aí terminar ainda em sétimo, acho que é um devido a circunstância, com asa e Sadipod danificado, acho que é um resultado bom, porque qualquer escapada que a gente desce ali, a gente tava no muro e abandonava a corrida, a gente ainda conseguiu se manter na pista até o final e levar dois pontos aí pra casa. Lógico que não era o que a gente queria, mas acho que foi o que eu devo fazer. Vamos avançar aqui então, ver o que a gente consegue fazer na corrida principal. Espero que ninguém, né, danifique nosso carro novamente. Vamos lá. Nem a gente, de preferência. Vamos lá. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. George Russell larga hoje na primeira posição. E o talentoso espanhol Carlos Sainz completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Leclerc, Norris, Verstappen, Pérez, Barbosa, O Oscar Piastri, Ocon, o Fernando Alonso, Albon, Stroll, Sargent, Magnussen, Tsunoda, Hulkenberg, Joe, De Vries, Bottas, e Pierre Gasly pegam o último lugar no grid. É isso aí então. Hora de correr. Vamos pra pista para a corrida de hoje. Bom galera, então vamos lá, largando aqui de P7. Vamos ver se a gente consegue, né, ter ritmo ali no miolo para que a gente saia próximo dos carros ali na grande reta e tentar usar ultrapassagens, né, tentar andar para frente aqui. E, como estratégia, bom, a maioria do grid aí está bem mesclado. Tem gente largando de médio, de macio e de pneu duro. Norris, por exemplo, vai de pneu macio. Então, eles guardaram o pneu para a corrida, é macio. A gente vai de pneu duro até a volta 14 e coloca o pneu médio por 12 voltas. A gente vai ter menos desgaste, né, dessa forma e vamos ver, tentando aqui alguma coisa diferente se a gente consegue levar vantagem, né, dentro desses pilotos e com uma estratégia diferente dos que estão na frente, né. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui na corrida principal em Baku. certo, o MGU-K está muito gasto. Nossa carga de bateria está bem prejudicada e se piorar, teremos que sair da corrida. Olha, cara, os caras são bem mais rápidos. e se aproximar, só a gente vai ficar mal posicionada na reta. Cuidado em todos, direto no ar, ferrado. Devagar, mantenha delta positivo. Bandeira verde. Vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia. de ultrapassagem no ar. Tchau, tchau. Olha como o carro escorrega aqui, os caras querem enfriar lá dentro. Só como eles conseguem, mas eles falam nisso. E aí 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 Caraca, macho Os caras não andam não, os caras voam Olha isso Ê, tchau E aí 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 A primeira era para estar ficando bom agora, eu já estou distracionando tudo. Vamos ter mais uma saída que ele não distraciona. Algumas informações sobre o Alonso, está abandonando a corrida. Vai apontar um safety car. Vamos pegar um trânsito aqui, espera nós. Briga ali de Red Bulls. As duas Red Bulls passaram a Ferrari. Música 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 Segundos. Cuidado, a aderência deve começar a cair logo. Deve haver, eles vão cair quando? Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Olha, cara. E a Aster Site, as ruas Williams. A última velocidade de reta, né? A CIDADE NO BRASIL Está longe, hein? Está longe, parece que vai para o Blocks, eu acho. A gente tem o Ocon aqui atrás. Ah, e o Ocon não, cara. Ocon e o Baku são duas coisas que não nos trazem boa lembrança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL provavelmente ele vai ser mais um a ultrapassar a gente aqui. E aí É nesta volta agora. Aumente o ritmo. A CIDADE NO BRASIL Música Traseira Vamos ver o safe checar para ficar bom para nós Pérez está entrando nos boxes Tocamos no muro aí né Vai, vai, vai Trabalho perfeito, seu e da equipe colega Estamos contentes Nossa cara, a gente tem um monte de posição Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles Jogo bugado, ele devolve a gente com o ERS ativado Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Estamos alcançando o carro à frente Mas cuidado, mas cuidado, precisamos manter os mesmos pneus até o fim da corrida Vamos lá. 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 A diferença de tempo para o carro da frente é de 1.7 segundos. Vamos lá. 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 Amém. Que isso, cara. Quanto de reta que ela arrasta, hein? Boa manobra. Ótimo trabalho. Boa manobra. 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 Parma. 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 Resta duas voltas de combustível. O par aqui que a gente sabe né, nessa última volta o Ocon vai vir com tudo, provavelmente eu vou bater aqui para essa última volta, olha aí o Piazzi passando o Verstappen, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eles certamente merecem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. em Miami. Fui!